Pituca, queria que você falasse sobre a dificuldade que a Portuguesa impôs para vocês. O torcedor vivia uma expectativa mais de um jogo que o Santos pudesse passar com mais tranquilidade pela performance do Santos na primeira fase e da Portuguesa também. Para vocês, dentro de campo, foi mais complicado do que se imaginava? Ou o jogo aconteceu mesmo do jeito que talvez vocês estavam imaginando? E o que faltou para o Santos não conseguir uma melhor sorte nos 90 minutos? Boa noite. Olha, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil. A Portuguesa veio para se defender. É difícil quando você pega um time que fica muito lá atrás. A gente treinou bastante isso. O Kaderi estudou bem a equipe. A gente sabia que ia ser um jogo mais complicado do que a gente tinha enfrentado na competição. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu a classificação, que é o mais importante. Pituca, Bruno Milhozes da Rádio Banderantes, à sua esquerda. É claro que vocês vêm de uma sequência muito grande. Você teve um descanso. E hoje, novamente, um jogo muito pegado. Esses 10 dias agora servem também para uma recuperação física. Você concorda que o Santos caiu fisicamente nos últimos jogos? Olha, eu acho que não. Acho que a gente, como a gente joga direto, a parte física está muito boa. É lógico que a gente tem um... Quando a gente enfrenta uma equipe como a Portuguesa, você tem que atacar toda hora, toda hora contra-ataque. Parece que a gente está mal fisicamente, mas não é. Acho que estamos bem fisicamente, estamos correndo, estamos lutando. Hoje, igual eu falei, foi um jogo diferente. Quando você tem que... Toda hora você tem a bola, toda hora a equipe dele está querendo contra-ataque. Então, dificulta bastante para a gente. Pituca aqui. Giovanni Afonso, do Varana Futebol Debate. Parabéns pela classificação. Pituca, você foi um dos jogadores que atuaram os 90 minutos e estavam à disposição para fazer uma das cobranças de pênalti. Porém, o Carilli confirmou que você não seria o quinto. Talvez o sexto, o sétimo, enfim. Você era cobrador no Varei, no Caxima Hunters. Você estaria pronto para bater os pênaltis? Como foi essa decisão de você, mesmo sendo um dos mais experientes, não estar ali entre os cinco cobradores? Olha, eu era o sexto, né? Eu era o sexto. O Carilli optou por me colocar como sexto, mas eu estava ali, eu estava pronto, né? Igual eu falei. Mas quem foi bater ali, bateram bem. Parabenizar o João Paulo merece muito. Um grande goleiro, né? E nos ajudou mais uma vez. Pituca, aqui Vinícius, sigo do Baixado Esporte. Pituca, você e o João Schmidt dividiram muita da armação do time hoje, mesmo tendo o Cazares e o Juliano na segunda etapa. Isso tem sido treinado? O jogo ser armado por vocês dois ali atrás? Tendo o Cazares ou o Juliano mais próximo do centroavante? Olha, cara, ele sempre pede, né? Para o Juliano ou o Cazares, quem está ali, ficar mais próximo, né? Do Furx ou do Morelo, quem está jogando. E a gente vindo mais de trás, né? E o Schmidt tentando a armação dali, tentando encontrar o próprio Juliano mais perto do gol, né? Então, acho que isso é uma coisa treinada que a gente faz quase todos os dias. Pituca, boa noite. Parabéns pela classificação. Me corrija se eu estiver errado, claro. Mas tive a impressão que, principalmente no primeiro tempo, você caiu bastante para a direita. Você avançou quase na linha ali de ataque. O Cazares também, quase uma linha de cinco. Foi um pedido do Carilli. De fato, aconteceu isso? Gostaria que você explicasse, se possível. Olha, o Carilli pediu, né? Como a portuguesa vinha com uma linha de cinco, né? Não tinha porquê eu ir lá buscar a bola, né? Então, deixando sempre o Schmidt e os dois zagueiros trazer a bola para a gente. Isso foi um pedido dele. Acho que no primeiro tempo a gente foi muito abaixo. No segundo tempo a gente melhorou. Conseguimos criar algumas jogadas. Igual eu falei. Mas o mais importante é a classificação. Pituca, aqui no canto, Felipe do Esporte por Esporte. Cara, me corrija se eu estiver errado. Mas eu tive uma impressão particular minha. De que alguns jogos para cá, você especificamente, você está muito nervoso no campo. Mas nervoso não de tenso, né? Nervoso de bravo mesmo. Com arbitragem, às vezes com o jogador adversário, com o próprio time. Enfim, sei que isso acontece no futebol, é tudo normal. Mas está acontecendo isso. É uma função que o capitão também tem que exercer. Me fala aí disso, porque eu tive essa impressão sua, cara. Olha, eu acho que não. Eu sou um jogador, é difícil vocês me ver bravo, né? Eu acho que é... Eu sempre estou... Às vezes a gente cobra, né? A gente, lógico, é normal cobrar o companheiro, tentar cobrar o árbitro. Algumas coisas que acontecem no jogo. Mas eu acho que eu não estou nesse... De ficar bravo, não. Obrigado, Diego Pituca. Obrigado a todos. Encerrada a entrevista com o Diego Pituca. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite.